Ator lacrador Bruno Gagliasso muda completamente o visual para a estreia do seu novo filme Foi muito zoado nas redes sociais e vejo o que aconteceu Bruno Gagliasso e Romulo Estrela mudam visual para novo filme Eles gravaram Por um Fio, baseado no livro de Drauzio Varela Atores rasparam a cabeça para viver os personagens Nas redes sociais os internautas estão dizendo que ele está parecendo com o Voldemort do Harry Potter Ou com aquele carequinha da família Adams O filme Por um Fio ainda não tem data de lançamento Mas os Patriotas já colocaram na lista de boicote E a expectativa é de cinemas vazios no Brasil inteiro Pois é meus amigos Patriotas, agora eu quero saber a sua opinião Se o Bruno Gagliasso te desse o ingresso, você assistiria o filme dele nos cinemas? Sim ou não? Ou ele merece um boicote e cancelamento com sucesso? Deixe sua risada nos comentários